. 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 Mas é isso, Malta, o desafio que vamos fazer hoje, como já viram aí no título vai ser o quem é mais provável e bora lá as perguntas. Quem é mais provável para ir dar em público? Eu acho que és tu. Olha, eu acho que és tu, meu. Não, é ele. Tens que ser tu, meu. Eu nem tenho cu, meu. Eu não tenho coragem. Também não. Não conseguia. Não, ficamos em que... Fazemos pedra, papel e tesoura para ver quem é. Ok, pedra, papel e tesoura, malta. Quero, papel e tesoura. Sou eu, sou eu. Não sou eu, malta, é ele que é de impulso. Vamos à próxima pergunta. Quem é mais provável de ser preso? Ah, isso acho que... É assim. Não sei. Depende, meu. Eu até acho que era eu. Tu? Tipo... Sim, tenho interesse em guns e tal. Estás a ver? Ok. Depois metes aquela cena do smoke weed everyday aí no vídeo. Smoke weed everyday. 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 Essa parte aí corta-se. Prontos. Prontos. Enquanto ele vai cortar e caralho eu ajusto a camera. Prontos. Bora para a próxima pergunta. Quem é mais provável de chorar em público? Acho que sou eu, não. Epá, eu não sei. Tipo... Depende das situações. O pessoal que me... Se for por exemplo... Problemas familiares, acho que... Acho que qualquer um de nós dois chora. Sim, tipo... Qualquer um. É uma pergunta assim um pouco... É meio lixada. Lixada de responder. Mas é... Tipo... Não sei. Vamos lá para a próxima. Quem é mais provável de rir num momento errado? Acho que sou eu. Eu acho que não. Eu acho que não costumo rir. Nem quando é num momento certo que a tua maioridade. Sou eu. Acho que é para ser tu. Sou eu. Eu às vezes tenho qualquer sítio em que não é para rir. Eu de nada começo-me a rir. Tenho que disfarçar-me. Mas eu acho que sou. Acho que és tu. Acho que és tu também. Quem é mais provável de se tornar famoso? Eu. É. Já... Já está mais famosito. Acho que não é preciso dizer nada, não é? Quer dizer, também tenho agora de dar aquele flex button. Pá. Não, sim. Quis o meu subscritor. Quer dizer, não é? Pô, eu estou cheio de dinheiro, meu destino de fama. Então... Pois... Nem se fala nisso. Eu não posso dizer o mesmo. Estou mesmo famoso. Esquece. Quem é mais provável de rir da própria piada? Eu. Eu... Eu rio-me-bué. Eu também me rio-bué das minhas coisas. Tipo, o que eu digo não tem piada nenhuma. E eu... Piada. Mas eu rio-me-bué das cenas que eu digo. Às vezes, tipo, digo qualquer cena e começo-me a rir e começam a olhar para mim, tipo... O que passa na cabeça e digo? Mas é. Quem é mais provável de se tornar aniversário de um amigo? Ah, eu sou. Sim. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Eu nunca digo... Nunca dou os parabéns a alguém. Só alguma vez dar os parabéns a alguém é porque estou doente. Tipo... Eu... Datas... Datas para mim é uma cena que é muito difícil de me esquecer. Eu esqueço-me quase sempre. Eu estou muito bem as datas. Quem é mais provável de viver em uma cidade grande? Eu. Não. Não sei, não. Eu gostava, mas era só durante algum tempo. Sim. Tipo, não gostava de... Eu importava de passar férias numa cidade grande. Tipo, se fosse só algum tempo, uns meses e tal. Na boa, agora assim sempre, não sei. Acho que não. Sim. Sempre. Também. Já estamos habituados aos sítios mais relaxados. É mais complicado. Pois é. Bora lá. Quem é mais provável de ficar rico no futuro? Pá, isso é outra pergunta que é quase impossível de responder porque... É difícil, mas tu nunca sabes. Podes ganhar um euro ou milhões hoje. Podes amanhã já estar rico e dizer que... Não dá bem para saber, não dá bem para saber. Sim. E por último, quem é mais provável de concorrer à casa de segredos? Eu. Eu não. Eu acho que és tu. Eu acho que és tu. Não. Eu não me meto nessas coisas. Eu acho que és tu, meu. Tipo, eu não tinha coragem de ir para lá. Eu também não. Tipo, a passar vergonha no YouTube, já, na boa. Já. Agora na televisão um bocado. Oh pá, sendo que YouTube e televisão são quase a mesma coisa. Sim, é. Mas tipo, tu no YouTube, tipo, grava em casa e tal, ou com amigos. Sim, sim. Pronto. Custa menos. É diferente. Agora tu estás ali, assim, com pessoas que nem conheces, na mesma casa. É meio... Meio difícil. Pá, não sei não, mas eu não tinha coragem de ir para um programa desse. Eu também não. Não sei. Pá, se calhar se um dia mais tarde, por causa do YouTube, duvido muito, mas nunca sabe, um dia mais tarde se fosse convidado para algum programa qualquer para ir lá e falar ou assim, pá, era um assunto para pensar duas vezes ou assim. Sim, isso era fixe. Mas fazer programas tipo meus e isso, não estou a ver a fazer isso. Ah, mas é esse mal teu vídeo. Acabou. Foram só 10 perguntas. Como costuma ser em casa os desafios. Desta vez trouxe um convidado especial. Um convidado que... Há muitos anos. Já mudou com ela há muito tempo. Não sei o que vocês nunca ouviram aqui no canal. Conseguimos hoje gravar um vídeo. Portanto... Obrigado. Nada, meu. Então já sabes. E já sabem, sigam a passar no canal dele. Batem o link na inscrição. Blue Access. Siga. E comentarem que vieram por mim. Então, estou esperando o gostado do vídeo. Siga deixar o likezinho. Subscrever e se ainda não for inscrito. É isso. Fui. Obrigado. Tchau. Tchau.